Oi gente, aqui é a parte 2 do vídeo, mostrando aqui, né, as ideias de cartõezinhos, agora eu vou botar aqui dentro esse, e o resto aqui dentro. Eu já, no vídeo passado eu dei mais umas ideias, aí vocês também podem pensar na sua cabeça, né, agora eu vou fazer mais 9 que vocês podem me acompanhar. Sim gente, eu vou repetir alguns, porque vocês precisam refletir as mesmas coisas, né. Aqui ó, vamos começar de 1, deixa eu ver, eu vou escrever com caneta, mas não tem problema se vocês usarem caneta, mas eu indico vocês terem um corretivo perto. Aqui ó, ai que bonitinho daquilo do Galaxy. Vai, deixa eu ver, não se compare com outras pessoas, é, não se compare com outras, eita, errei aqui uma coisinha? Mas é por causa que não apareceu um A, apareceu uma letra O. Prontinho, agora é só escrever por cima do corretivo. Vai, outras, não se compare com outras. Isso, espera gente, eu vou fazer um novo, que não fica legal. Esse fone fica aqui branco. Vai, aqui ó, não se compare com outras pessoas, não. Não se compare com... Ah gente, se vocês já estão me conhecendo por esse vídeo, gostaria muito que vocês deixassem o like em todos os vídeos, se inscrever no canal, e também gente, se vocês precisarem, tipo assim, repetindo a mesma coisa no vídeo passado, se vocês precisarem de aula, de como gravar vídeo, em câmera, como tirar foto, é, sabe, tipo de cartõezinho, sabe? Então, é só vocês comentarem aqui, que eu vou ler todos eles, e vou começar a fazer esse tipo de vídeo. Também, repetindo, né, sigam o novo canal que acabou de sair, que é As Primas Criativas, vou mostrar nesse vídeo aqui, o canal. Na verdade, vou mostrar em outro vídeo, que fica melhor, porque eu não tô com o meu celular aqui. Não se compare com... Ou... Tras... De... Su... Prontinho. Não se compare com outras pessoas, e vou fazer um coraçãozinho aqui embaixo. Agora, gente, é a parte da dobradura. Vai, vou chegar mais perto. Primeiramente, lembram daquele cartãozinho, daquele cartãozinho que eu mostrei pra vocês, um bem fácil de fazer? Super legal? Ó, gente, então vou mostrar ele pra vocês, ó. Vocês dobram bem centralizado aqui, eu vou dobrar e mostrar pra vocês. Assim, ó, vocês vêm aqui, ó, dobra aqui e dobra aqui. Vou esperar um pouquinho. Acho que já deu, né? Aqui, ó, então vocês... Não tem problema se vocês pausarem o vídeo, ó. E vocês vão fazer a mesma coisa aqui embaixo. Aqui, olha só, gente. Ele vai ter que ficar assim, ó, em um formato de uma pipa. Que o último era assim, ó. Dá pra aqui, dá pra aqui. Aí, gente, vai ter que ficar no formatinho de uma pipa, assim, mais ou menos. Aqui, ó, tá vendo essas pontas? A gente vai dobrar elas assim, ó. Mas aí vocês vão ficar se perguntando. Maria, pra... Quanto comprimento vai ser? Vai ser até, ó. Olha só, gente. Tá vendo esse pontinho aqui no meio? Que tá formando um pontinho? Olha só. Entendeu? Aí vocês deixam a pontinha bem aqui. Faz a mesma coisa aqui do outro lado. Aí juntou pontinha com pontinha. Vai ficar assim, ó. Depois vocês dobram assim. Deixa eu dobrar aqui primeiro. Olha só, gente. Não tava assim, ó. Aí vocês vão vir aqui e dobrar assim. Aí depois vocês vêm aqui, ó. Dobram essa pontinha aqui pra trás. Depois vem aqui, ó. Junta. E dobra aqui. Prontinho, gente. Simples e fácil. E como é que você desdobra? É só desdobrando, ó. Simples. De fazer. E desdobrar também. Aí, gente. Se vocês quiserem de ajuda, ó. É só fazer as dobragens. Prontinho. Aí vocês vão guardando dentro. Onde é que tá o meu? Ah, tá aqui, ó. Um laranjinho saindo. Agora vamos pro amarelo neon. Ai, gente. Olha só que o máximo esse verde é, ó. Gente, eu não sei como é que eu comprei. Mas depende da dobragem. Olha só. Ui. Super legal. Tá. Agora... Vamos ver. É... Ai, daqui eu vou escrever essa pra quem é católico. Não, espera. Não. Eu não vou fazer daí, não. Ai, mudou meu olho. É... Deixa eu ver como é que eu faço. Bom, eu já escrevi vários. Eu já escrevi, na verdade, um 19 ou 20. Espera, 9 mais 9 é 19, né? É. Ou 18. Mas tenho certeza que tem mais. Já fiz essa. Já compare. Não compare você com outras pessoas. Ah, já sei, ó. É, espera. Eu pensei aqui uma palavra que já me deu uma ideia. É... De... De... Espera, ó. Uma frase que meu pai sempre fala. É... Deixe... É... Deixe o celular de fora quando você está na infância. E tenha criatividade quando você é criança. Aqui, ó. Deixe... Deixe... Ai, meu Deus, eu cheguei. Ah! Vai. Deixe... Agora vai. Ai! Deus do céu. Vai. Deixa eu ver quantos minutos. Já tem? Ah, já tem 7. Ainda dá. Vai. De... Incha... Incha... O... Simulado... De... Lado... Um... Pouco... É... Vá... Ter... Criatividade... Cri... Espera. Criatividade. Aqui, ó, gente. Vou ler. Eu mudei umas coisinhas mais. Ficou legal, ó. Deixe o celular de lado um pouco. E vá ter criatividade. Vai bem longuinha, mas eu gostei. Prontinho, fiz o coração e faz aquela dobradura. Ai, gente. Eu me esqueci. Eu vou mostrar aqui outro jeitinho. Só que, gente, eu não vou mostrar nesse vídeo. Na verdade, eu não vou mostrar. Aqui, ó. Demora um pouco, mas vai valer a pena, gente. E como eu gosto de dinheiro, eu vou vender. Só que esse daí vai ser por 50 reais. Eu vou ficar milionária, bilionária. Na verdade, só 50 reais, mas vai ser muito trabalho, né, gente? Tava até pensando em fazer uma loja online. Na verdade, eu vou. Eu vou porque eu gosto. Prontinho, mais uma. Amarelo pra amarelo. Adorei. Ai, gente, um grande desafio pra nós. Fazer o sacão gigante. Isso vai ser um desafio. Tipo assim, muito grande. Ai, que gigante. Ai, que gigante. Prontinho. Olha só. Agora precisamos de outra... Outra ideia, né? Deixa eu ver. Tô olhando aqui pro quarto pra ver alguma coisa, né? Dê valor às suas coisas. Dê valor às suas coisas. Coraçãozinho. Dobradura de novo. Mas, gente, não precisa ser as mesmas coisas que eu. Podem fazer diferentes. Ah, gente, se vocês ainda quiserem não entenderem ainda como é que é a dobradura, pode voltar o vídeo e depois voltar na parte aqui. Prontinho, ó. Mais uma. Gente, por que um dia que vocês terem quatro? Por quê? Vocês fazem quatro e mais um. Ai, não perde a cabeça. Na verdade, faz quatro mais quatro mais quatro. É quatro mais quatro mais um. Vai, gente. Tava achando que daqui é o penúltimo. Está na hora, né? Ah, tem amor ao próximo. Nossa, minha cabeça é do nada aqui. Tenha. Tenha. Amor. Ao. Pró. 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 Coraçãozinho. Dobradura. Gente, é um pouquinho cansativo, mas... Vai valer a pena. Ai, gente. Depois eu vou fazer um vídeo de como montar isso daqui, ó. Onde é que tá? Ah, tá aqui. Isso daqui, ó. A casa mágica. Aqui, ó. Informações sobre mim. As duas bonequinhas pra você brincar. Olha só, gente. Primeiramente, você passa a primeira página, ó. Aqui dentro. Dá pra bonequinha entrar. Dá pra abrir o guarda-roupinha dela. Aqui a cozinha, né, gente. Abre algumas gavetinhas. Aqui o congelador. Esse daqui, né. Agora vamos para a sala, né. É a sala. Deixa eu ver. Olha só, gente. Eu fiz até elas na copa ainda. E o último lugar, o banheiro e a lavanderia. Depois eu mostro aqui um vídeo no canal fazendo. Ai, meu Deus do céu. Mais um aqui pra dentro. Agora, outro lilás. É meio roxo o lilás, né. Além daquele lilás, por causa que eu tô usando caneta roxa, aparece muita diferença. Sinta-se confortável. Sinta-se confortável. É. Gente, pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um tipo de letra. E olha só como é daqui a roxo e é daquele lápis. Muita diferença. Agora, vou fechar aqui. Mais uma dobradura saindo, né, gente. Do forninho. Gente, pela primeira vez no meu canal vai ter parte 3. Porque a gente ainda vai ter que fazer o sacão. Né, mas quem quiser fazer o sacão, né. Por causa que, pelo amor de Cristo, vai ser o maior desafio do planeta Terra. Mas quem quiser fazer, tudo bem. Não tem nenhum problema. Mas quem quiser fazer, é só ir na parte 3 depois. Mais uma entrando. Vamos pra verde. Agora, vamos aqui. Deixa eu ver. É... Eu não fecho a corda não, mãe. Deixa eu ver. Deixa a sua criatividade. Deixa a sua criatividade liberta. Deixa... A sua... Criatividade... Criatividade... Cidade, deixe sua criatividade livre, aí fica mais, aí fica melhor, não é mais melhor, é melhor, sempre me confundo com as frases. Aqui, ó. Ai meu Deus, gente, já tá saindo mais um aqui. Mas tá acabando os pequenininhos, porque aí depois não vai mais precisar fazer os pequenininhos, né? Olha só, gente, como é que eu tô fazendo, ó. Cês vão entender agora, ó. Como é que eu tava fazendo, ó. Aqui, ó. Olha só. Fiz um laranja, botei aqui. Fiz um amarelo, botei aqui. Fiz um verde, botei aqui. Fiz um roxo, botei aqui. Poxa, de novo, botei aqui. Perdi aqui. Agora, o amarelo. Pra eu não perder a coração. Ai, ai, meu Deus do céu. Seja feliz. Caraca, frase mais simples do planeta Terra. Seja feliz. Prontinho. Tchau. Aqui, ó. Aqui, ó. Mais um. Mais um. Prontinho. Mais um, assim, ainda. Ai, finalmente. Só faltam mais duas. Mas, gente, quem se esqueceu como é que é a dobragem, eu já vou mostrar. Vamos pensar aqui mais uma, né? Mais duas, na verdade. Nunca desista dos seus sonhos. Nun... Ai, meu Deus, ficou aqui. Nunca desista dos seus sonhos. Coraçãozinho. Aqui, ó, gente. Dobre assim. Aqui, ó. Dobre assim. E faz aqui também. Assim, ó, também. A parte de baixo. Agora vocês vão dobrar assim. E aqui, ó. Na pontinha que tiver aqui, vocês vão botar a pontinha. E aqui, ó. Pontinha com pontinha. Juntinhos. Deixa eu fazer a marcação. Aí, olha só, gente. Aí vocês fazem daqui, ó. Depois, abram aqui. Dobram pra trás. Dobram pra frente. Dobram pra frente. Dobram pra frente. Prontinho. Mais uma. Agora falta a última. Aleluia. Vai. Agora precisa pensar. Bem. Gente, eu vou fazer uma diferente, tá? Deixa eu ver se dá pra sair daqui. Não dá. Passou de teste. Prontinho. Agora vai dar certinho. Prontinho. Prontinho. Já cortei o pedacinho de um papel. Agora, ó. A gente faz assim. Não, acho que não vai dar certo. É. Não vai fazer, não. Eu vou fazer, não. É. Da minha cor favorita. O último. Verde. Prontinho. Peraí. Só pegar aqui. A última frase, gente. É. Vai. Vou repetir uma frase. Que é. Siga seu coração. Siga. O. Siga. Coração. Gente. Última lembragem, vai. Última lembragem. Vai, gente. Vai, 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 vai. Vocês nunca mais vão precisar fazer isso. Prontinho. Última, gente. Última. Acabou, gente. Agora, gente. Na parte 3, vamos fazer o quê? O que? O saco gigante rosa, mas vocês escolhem das cores que vocês preferirem, né? Gente. Então é isso. Me segue para a parte 3. Um beijo.